Uma hora no percurso de casa até a escola, mas Sabrine não reclama. Sabe que muitos colegas não puderam continuar os estudos. No meu bairro tem muita gente que deixa os estudos por conta de péssimo ensino lá perto de casa. Então por isso que até eu moro longe daqui. Sabrine é quase uma exceção. Segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, menos de um terço dos jovens mais pobres do país conclui o ensino médio. Três em cada dez estão na série errada para a sua idade. De um lado, adolescentes pouco estimulados pelos estudos e muitas vezes em séries atrasadas. De outro, um currículo escolar extenso e desconectado da realidade. O resultado é uma tragédia para a educação do Brasil. Alta evasão escolar no ensino médio. Dados do IBGE apontam que em 2012 o número de matrículas no ensino médio aumentou 120%. Mas só 51% dos estudantes de até 19 anos haviam concluído os anos finais da educação básica. Nas regiões mais vulneráveis, as crianças entram na escola, muitas delas sem oportunidade de terem cursado educação infantil. E elas vêm de famílias que tiveram muito pouco acesso à escola. Vai criando desde o início um estranhamento entre a criança e a escola. Vai fazendo com que o desempenho dela não seja satisfatório. Ela vai vivendo um fracasso e um insucesso. Uma alternativa para conter a evasão é o ensino em tempo integral. Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e São Paulo já contam com escolas que funcionam o dia todo. E apenas 5% dos alunos nestas classes abandonam a sala de aula. A saída para a educação é um conjunto de medidas. A educação integral é, sem dúvida, um aspecto importante. Quando ela traz uma diversidade de atividades e de propostas. Se pensarmos na educação integral como um aumento do tempo, sem que haja uma mudança nessa perspectiva, ela não é a saída. A educação integral é, sem dúvida, um aspecto importante.